Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, lindas imagens da chegada das águas na barragem de Boa Vista e atualizações das réguas da barragem. Vocês que nos visitam ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos e acompanhar o trajeto da água da transposição do Rio São Francisco e visite também o canal da Tia Noza com ótimas matérias da transposição na Paraíba. EAS Divulgações EAS Divulgações Na régua 16 está em 93 centímetros. Do dia 14 do 11 a 16 do 11 aumentou 70 centímetros. EAS Divulgações EAS Divulgações